O projeto Fazendo Arte do Sabor teve como resultado 15 oficinas, atendemos 1.200 crianças aproximadamente. Foi muito gratificante. As escolas vencedoras, que foram escolas da prefeitura, se empenharam bastante por esse processo. Meus alunos, depois de artigos visuais, também se empenharam bastante. Então foi um sucesso. O projeto terminou redondinho e, se Deus quiser, em 2011 faremos um novo projeto, quem sabe um pouco maior, atendendo mais crianças. E, professora, hoje está sendo apresentada aqui uma amostra e também tem a apresentação cultural. Isso, isso. Hoje aqui nós temos o resultado de 10 oficinas de artes plásticas desenvolvidas pelos alunos de artes visuais com os alunos da escola municipal. E, no Teatro Dona Etelvina, nós teremos a apresentação de 5 oficinas de artes cênicas, que também foram desenvolvidas com alunos da escola municipal. Quantas crianças vêm hoje aqui para poder assistir a essa apresentação? Nós esperamos cerca de 400, 450 crianças e pais.